Vou te fazer uma pergunta pra gente começar esse vídeo. Imagina que você tá andando na rua ali no centro de Curitiba, tropeça em alguma coisa e vê que é o gênio da lâmpada. O que você pediria pro gênio da lâmpada? Você tem direito a um pedido. Eu sei que tem alguns que pediriam algo diferente de dinheiro, mas acho que na maioria dos casos, a estabilidade financeira é o pedido da maioria. Como o nosso técnico cuca já tá mais do que estável financeiramente, o cuca que vende históricos de salários extremamente relevantes, eu acho que ele não pensaria nisso. Mas eu acho que se o cuca quer tranquilidade no trabalho que ele aceitou assumir no Atlético, essa tranquilidade ela tem nome, essa tranquilidade ela tem sobrenome, essa tranquilidade veste a camisa 5, essa tranquilidade se chama Fernandinho. Os dois jogos que o Atlético fica sem o Fernandinho deixam muito claro como o time sente falta de um jogador que é tão importante em cenários que não são tão óbvios. Porque no final das contas, quando você joga sem um centroavante, você sente falta na capacidade de finalizar jogadas. Quando você não tem um ponta, você sente falta dessa jogada mais incisiva, dessa válvula de escape. Quando você não tem um zagueiro, você sente falta de um jogador que você possa defender a partir dele da melhor maneira possível. Você perde um volante, você perde dinâmica ali do meio campo. Cara, a ausência do Fernandinho, quando ele não representa o Atlético, por algum motivo, lesão, suspensão, curso, seja o que for, sabe o que significa pra mim? Um Atlético piora em tudo. O Atlético faz tudo pior quando o Fernandinho não tá em campo. Com bola e sem bola. A impressão que dá é que o Fernandinho não é nem o porto seguro dessa equipe. E eu sei que eu já usei esse termo várias vezes. O Fernandinho é o principal alicerce dessa equipe. O Fernandinho é a principal peça dessa equipe. E, cara, tudo, 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 tudo funciona pior quando você não tem o Fernandinho. Vamos pensar aqui. Com bola, tá? A saída de bola do Atlético com o Fernandinho é uma tragédia, cara. É uma tragédia. Você tem a bola saindo do goleiro, indo pros zagueiros, os zagueiros achando os volantes. E a partir do momento que você acha os volantes, cara, não sai jogo. Não sai jogo, porque você não tem um volante pra quebrar a linha, você não tem um volante pra ganhar campo, pra avançar. O jogo do Atlético sem o Fernandinho empaca nos volantes. Seja Alex Santana, seja Eric, seja quem for. Ou seja, o Atlético precisa jogar pelos lados. Jogando pelos lados fica um time muito mais previsível e muito mais fácil de marcar. Ponto. Aí você pensa, pô, beleza, essa transição defesa-ataque realmente é difícil. Aí você pensa já no campo de ataque. A partir do momento que essa bola chega no campo de ataque, cara, o Fernandinho é um cara que faz o Atlético ganhar campo pra caramba. Faz essa bola chegar no meia mais avançado, como os Apelli. Faz essa bola chegar no atacante. Volto a dizer, os construtores do Atlético sem o Fernandinho, primeiro, movimentos muito previstos, visíveis, movimentos muito engessados, e perde também essa capacidade de passe. O Fernandinho, ele se notabilizou ao longo de toda a sua carreira como um grande passador. Um passador na hora de passes mais difíceis e um passador também na hora de dar ritmo ao jogo. E o Atlético perde os dois. O Atlético é desarmado muito facilmente. O Atlético, na hora de desacelerar, acelera. Então, na hora de acelerar, ele desacelera. Então, fica um Atlético pouquíssimo coerente. Pouquíssimo. Por isso que você ter um ritmista é sempre muito importante. E, cara, assim, quando você tenta um passe diferente, quando você tenta um passe mais agudo, seja, não sei, uma enfiada de bola ou aquela inversão no Madison, o que seja, cara, sem o Fernandinho parece que não entra. Parece que os jogadores são muito mais receosos para dar esse passe. Parece que o Fernandinho ele é muito uma peça que encoraja o Atlético. E acho que isso entra nessa questão de ser um líder muito ativo. Talvez não um líder tão vocal quanto o Lúcio, mas um líder muito ativo na hora de indicar caminhos. Então, a partir do momento que você tem o Fernandinho, eu acho que seu meio campo funciona melhor com bola. Eu acho que você está muito mais pronto para achar coelhos da cartola. Para você ter um jogo menos burocrático, para você ter um jogo mais agressivo. Eu acho que é isso que o Atlético precisa nesses próximos dois jogos, principalmente. Um meio campo que seja o setor principal. Até porque a gente não tem um canob no ataque, se a defesa for o setor principal, significa que a gente está fudido. Então, assim, é um sentimento que o funcionamento do meio campo, a fluidez do meio campo com o Fernandinho é outro. E até pensando nessa bola de chegar no ataque, tá? É um grande construtor de chance, é o melhor jogador em relação a passes progressivos no Campeonato Brasileiro, é um jogador que lidera muito dessas estatísticas de capacidade de criar situações e de fazer o Atlético ser um time mais eficiente. Então, assim, o torcedor do Atlético que canta aquela música só eu sei porque eu não fico em casa, cara, se você não sabe porque você fica em casa, beleza, mas você está indo para o estádio também para desfrutar de um cracaço como o Fernandinho. E, cara, pensando nessa tentativa de recuperação que o Atlético tem na temporada, a gente fala de uma referência técnica e mais do que isso, né? A gente fala de uma liderança que mentalmente vai ajudar muito o Atlético, mentalmente não vai deixar o Atlético se desorganizar, taticamente não vai deixar o Atlético se desorganizar, então, assim, se tem uma notícia boa para o Cuca e para o restante do grupo é a volta do Fernandinho. Eu tenho certeza que, por exemplo, o jogador, o Eric da vida, uns apeles jogadores que jogam próximos ali do Fernandinho estavam morrendo de saudade porque é um jogador que acaba potencializando todos ali. A impressão que eu tenho é que o Fernandinho é nosso Busquets, sabe? Esse cara do primeiro toque quando a bola vem da zaga, que sai da pressão, que faz nossa saída de bola ser mais qualificada, ver o reconhecimento que o Busquets tem daquela geração tão vencedora do Barcelona. Todo mundo falava o time só funcionava por causa do Busquets. E eu acho que o futebol moderno tem muito desse volante ritmista, muito funcional, né? Que tira coelhos da cartola, tem muito de jogo posicional ali, mas acho que tem muito do intuitivo dele ser o comandante do navio, sabe? Então, assim, pra esse atlético funcionar, precisa do Fernandinho. Ah, Thiago, mas não é uma dependência? Isso não é ruim? Eu acho que o debate não é esse. Eu acho que o debate é que quando você tem caviar na sua geladeira, todo dia você não vai querer comer ovo frito. E quando você deixa de comer caviar pra comer ovo frito, cara, você sente a diferença. O Fernandinho é nosso caviar. Ah, e quem é o ovo frito, eu deixo pra vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás. E quem é ovo frito, é ovo frito. E quando você 1, Aí, Bom a